Oi gente, chegou o dia tão esperado, aquele vídeo que vocês tanto me pediram. Hoje eu vou levar vocês pra fazer as minhas compras, volta às aulas, vou comprar todo o meu material, vou mostrar tudo pra vocês e eu decidi vir aqui da Lepoque. É minha primeira vez aqui, eu confesso que eu tô muito ansiosa, já vi algumas coisas da Bifini, já tô amando tudo. Então, eu tô no terceiro ano do ensino médio, então é o meu último ano na escola e a gente tem que fazer aquela compra cá, puxada. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, eu bati o olho, eu me apaixonei por esses cadernos. Olha, eu acho que eu vou levar esse aqui de Flamengo, é maravilhoso, é rosa, combina super bonito. Vamos ver dentro dele. Tem aquela capinha de colocar aquelas folhas que às vezes ficam soltas. Os adesivos são assim, são lindos. Tô apaixonada. Eu amo caderno que não tem tanto desenho, tanta coisa aqui, tipo, nas pontinhas, porque quando o caderno fica assim, tem mais linha, tem só alguns detalhezinhos, é muito, pra mim, é muito melhor na hora de escrever, na hora de fazer alguma coisa, porque assim, o caderno não fica tão poluído. Então, amém. Esse aqui já vai. Esse aqui de unicórnio eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas esse ano tá aparecendo muito unicórnio pra mim, e alguma coisa me disse que eu tenho que levar esse caderno. Incrível, vou mostrar pra vocês como é que é aqui dentro. Tem aqui também esse compartimento, e tem os adesivos, que são assim. Eu acho super legal esses adesivos que dá pra colocar aqui na pontinha da folha, que é mais fácil também de você encontrar, são as anotações que você faz. Então, pega um caderno. Eu optei em levar esses dois fininhos pra um das minhas anotações, de matérias de prova, e outro das minhas matérias de línguas. Mas eu acho muito importante a gente ter um caderno de 10 matérias, que é esse aqui, mais grossinho. E como o lhama tá super em alta, vamos de lhama. E os adesivos são muito fofos, e também ele é super lisinho e limpo na hora de escrever. E eu prestei muita atenção que o planner do ceno é da super em alta, então eu fico uma dica pra vocês. Se você vier aqui na Lepop, eu tô dando a dica de você comprar esse planner aqui maravilhoso pra Tilibra. Eu tava vendo que ele tem vários adesivos lindos, tem também aquele compartilhante pra você guardar as suas folhas soltas. E o seu planner funciona como uma agenda. Maravilhoso. Você anota seus dias, tem calendários diferentes, pode fazer as anotações. É isso, seu ano fica lindo e organizado. Bora continuar? Uma coisa que eu acho muito legal, que eu tava vendo aqui na Lepop, eu encontrei esse plastic cover, que eu achei demais. Isso aqui é tipo um papel que você cola na parede do seu quarto ou em qualquer lugar. E pra você fazer as suas anotações e não perder nada, você anota com giz. Então ele funciona como se fosse uma lousa. Muito legal. Vou levar. Como eu sou uma aluna muito organizada, gosto muito de organização, não pode faltar uma pasta no meu material. Então, olha, primeiro de tudo, olha o que lindo essas pastas da Tébos. Maravilhosa. Tons pastéis também estão vindo tudo esse ano. E eu vou optar por essa pasta rosa. Eu gosto muito de azul e roxo, só que em rosa, acho que tá combinando mais com o meu material que eu tô escolhendo aqui. Então, esse ano, vamos de rosa. Como eu tô no terceiro ano do ensino médio, geometria pega muito. É uma matéria que tem que ter muita concentração. Eu acho que é uma régua essencial pra gente ter todo esse foco. Então, agora eu vou com uma régua azul da Dello, já que eu peguei a pasta rosa. Tem a régua rosa aqui também, tem várias opções, mas agora vamos de azul. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada por estar vivo. E esse ano eu vou levar esse kitzinho chamado Boss de marca-texto. Esse marca-texto tem cores pastéis. E esse ano eu vou dar uma mudada, porque a gente sempre usa aquele marca-texto neon, 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 neon. Então, vamos levar esse kitzinho, que é um pastel, por que não mudar, né, esse ano? E ele é super importante, porque eu uso ele nas minhas matérias de escola, pra decorar texto, pra marcar minhas músicas novas, pra decorar música. Então, marca-texto é uma coisa essencial que você não pode deixar de comprar, não pode faltar no seu material. É incrível. E pra caneta a gente também tem as opções das canetas da Uniball. A minha linha preferida da Uniball é essa Neo. Ela é maravilhosa, pra você que gosta de escrever bem fino, ela tem uma pontinha bem fininha, que é 0,7. É maravilhosa. E como a gente tá toda nessa era de tom pastel, a gente também tem as tons pastéis, que se chama Angelic Color, essa linha. E é linda, se você for fazer um trabalho mais diferente, for usar, por exemplo, uma folha preta pra escrever, essas canetas sobressaem muito e fica maravilhoso, o trabalho vai ficar super diferente. Tem aqui também os kitzinhos prontos, que é a Noble Metal Angelic Color. E é isso, gente. Fica a dica pra vocês. Faber Castell participou muito da minha infância e participa até agora. Eu acho que tem várias outras pessoas também. O meu sonho de verdade, como eu gosto muito de pintar, a gente usa muito o lado de cor na hora de arte, e eu particularmente, uma pessoa que adora fazer desenho, eu vou tentar levar hoje esse pinte aqui com 50 tons de cores. Eles ficam muito bonitos, tanto na folha preta quanto na folha branca. E eu acho que desenhar na folha preta é uma coisa diferente. Então, por que não experimentar com Faber Castell? E se você gosta também de fazer personagens, a Faber Castell lançou as caras e cores, que agora você pode acertar no tom de pele do seu personagem ou da pessoa que você estiver desenhando. Muito legal. O papel é uma coisa que também a gente não pode fazer. Que eu uso pra música, pra trabalho, pra escola, pra entregar meus trabalhos. Tem que imprimir, fazer texto. Então, papel é uma coisa que a gente tem que ter sempre. O Xamex agora tá com a embalagem nova, e ele vem comigo nessa. Post-it. Ele ajuda a gente naquelas situações que a gente esquece de tudo, mas ele tá ali pra lembrar a gente. Então, a gente vai dar agora uma mudada nos tons de pastéis. Vou optar agora por um neon. Eu acho isso super legal, ele é adesivo. Incrível. Eu uso muito também, minha matéria de escola, música. Bom, tudo que eu trabalho, eu uso. E esse aqui também é muito legal pra dividir as coisas da matéria. Ou aquela anotação, aquela matéria pra prova. Você não pode deixar de estudar. Já marca lá com post-it. Mochila. Não podemos esquecer da mochila. Eu tô vendo aqui que essa daqui da Tilibra, eu achei minha cara pra combinar com os meus cadernos da Tilibra também, que eu escolhi de lhama. E é isso, vamos começar agora com o lhama. Tá subindo alta. Estamos na moda. E outra dica pra você que gosta de caprichar a produção aí do seu material, das suas matérias. Olha que coisa mais linda. São clipes super diferentes. Eu tô em choque. Que eu nunca tinha visto na minha vida, uns clipes assim. Unicórnio, máquina fotográfica, Flamingo. Eu achei incrível. Mas eu gostei muito desse clipes rosê da Tilibra. Ele em formato de coração. E eu que sou toda apaixonada. Eu acho que combina muito comigo. Então é ele que vai comigo. Já tô finalizando aqui as minhas contas. Só que eu queria mostrar pra vocês, antes de começar esse vídeo, eu tava dando uma olhada aqui no caixa. E eu achei essas canetas da Pilot que são incríveis. Vocês sabem porque elas são incríveis. São essas quatro cores aqui novas. Elas são incríveis porque elas apagam. Então qualquer coisa que você errar, você pode apagar aqui com essa parte de baixo. Só passar e apagou. Acho que eu vou levar essas quatro aqui também. Eu sou louca por caneta que apaga. E sou louca pela Pilot também que tá sempre comigo. E sou louca pela Pilot também que tá sempre com essa parte de baixo.